Jonathan de Brasília Boa noite o Chico, boa noite a todos Boa Jonathan Realmente é um prazer muito grande poder participar desse canal Obrigado Traz tantas informações importantes e relevantes para nós, consumidores de motos Amigo, eu estava pensando com esses aumentos constantes das motos Praticamente todos os dias a gente tem uma notícia ruim de aumento de motos Com a parada agora da fábrica da Yamaha, por falta de insumos A tendência é que se aumente mais ainda o preço das motos, da montadora E eu fico pensando Amigo, será que nós vamos chegar ao momento que essa bolha vai estourar? A expectativa é que uma série de Titan, que é a moto mais vendida do Brasil Daqui uns dias chega a 20 mil reais, olha que absurdo Aí a minha questão, e eu gostaria que você comentasse aí pra nós com relação a isso Será que vai chegar o momento, né? Que as motos vão chegar a um patamar Que os consumidores normais não vão conseguir comprar Essa bolha vai estourar e como é que vai ficar o mercado nessa situação? Porque os salários não têm aumentado Os salários têm sido mantidos, né? E as coisas estão aumentando A gente tá falando só de moto, mas tudo tá aumentando Então vai chegar um ponto Que os trabalhadores normais não vão conseguir comprar uma moto nova, zero quilômetro E como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar o mercado? Quando essa bolha estourar? Eu acredito que a gente vai, infelizmente, chegar a esse ponto Eu gostaria que você comentasse sobre isso aí pra nós Falou? Falou, um abraço Valeu, seu lascado Um beijo, Jonatas Que pergunta interessante, cara Assustadoramente interessante Vamos lá Vou dar a minha opinião Lembrando pra todo mundo que é a minha opinião Vocês comentam se vocês quiserem Mas é a minha opinião, tá? E eu gosto da participação de vocês Por isso que eu peço que vocês comentem Respeitando a minha opinião É o seguinte, cara A bolha vai estourar Não tem jeito Porque a gente tá com uma situação Eu ia falar catastrófica Mas ainda não chegou a catástrofe Mas a gente tá numa situação extremamente complicada De desvalorização da moeda O real ele tá dissolvendo Hoje eu vi um vídeo na internet De um cara que mora Eu sei que a comparação Muitos vão dizer Pô, bicho Mas não pode comparar com a Europa Tal Mas pô, bicho Comparar com a Inglaterra O cara tava dizendo O cara mora na Inglaterra E ele fez um comparativo com 1.500 1.500 libras 1.500 libras E 1.500 reais 1.500 libras É um salário base lá E 1.500 reais Nem isso é aqui no Brasil Nem é um salário mínimo Mas ele fez um comparativo Que com 300 libras Ele faz um mercado bom Aqui 300 reais Não dá pra nada Eu vou começar esse meu comentário Falando isso Com 1.500 libras Você compra um carro E ele mostrou o tipo do carro E ele disse que Um carro até melhorzinho do que aquele E o carro era Ok Com 1.500 libras Você compra Parece que 1.000 libras Você compra um iPhone Aqui custa 7 vezes Um iPhone Com 4 libras Você come um Big Mac Uma promoção na realidade Uma promoção daquela do Big Mac 4 libras Aqui custa 40 30, 40 reais Vocês entendem? 10 vezes mais E ele citou outras coisas Nesse vídeo que eu vi Cara Quando eu vi isso Eu sei de toda a situação Eu entendo Eu conheço Essas disparidades Quando a gente faz E eu tô falando de dinheiros Eu não tô falando de conversão Ok É um pra um mesmo Dinheiros 1.500 libras 1.500 dinheiros 1.500 reais 1.500 dinheiros Dinheiros E eu É claro que eu sei disso Eu sei que Que é uma disparidade Que é uma loucura Mas quando você ouve Uma pessoa falando Um troço desse É um choque de realidade E você vê o quão Nós estamos no meio do furacão E sabe o que é engraçado? Quando nós estamos no meio do furacão Nós não percebemos O tamanho da desgraça Que nós estamos vivendo Porque nós estamos No meio do furacão Nós vivemos No meio do furacão Que hoje é o Brasil Ao redor Na borda do Brasil Tá tudo sendo destruído E a gente tá no meio A gente não tá enxergando O quão nós estamos lascados E aí A moto Mais vendida no Brasil Hoje Já bateu 15 mil reais Eu fiz uma previsão Lá no início de 2021 Que ela seria vendida A 20 mil reais Até dezembro Do mesmo ano 21 Tá quase lá Não importa onde ela seja vendida Mas em qualquer lugar Do território brasileiro Ela será vendida E até dezembro de 2021 A 20 mil reais Tá quase lá Já está batendo 17 mil em alguns lugares do Brasil Falta pouco Eu não tô torcendo pra isso não A bolha Ela vai demorar pra estourar Mas ela vai estourar Porque vai chegar um momento Que aí vai a sua pergunta Até quando Quando é que o brasileiro Vai conseguir pagar essa josta O problema é que O próprio mercado Ele gera mecanismos Pra que a bolha Demore mais pra estourar O que que é esse mecanismo? Crédito E com crédito Vem juros E o brasileiro Ele não entende De educação financeira Ele não sabe Ele não sabe nada Ele não entende Ele não sabe Ele não quer ver Ele simplesmente Ele quer Ter Ou justificando Trabalhar Ou justificando Renovar Ou justificando Simplesmente ter Porque a vida é curta Eu já li várias vezes isso A vida é curta Eu mereço Eu trabalho feito cachorro A vida é curta E o outro diz Ah Eu vou pagar O que tiver que pagar Porque eu preciso pra trabalhar E o outro diz Cara É preciso Vocês entendem? Então o brasileiro Ele não vê O quanto ele tá pagando de juros Até poucos minutos atrás O Querido inscrito Perguntou se 2% Ao mês Pra comprar Uma moto do picolé de chuchu Yamaha Era alto É Não tem noção Cara O brasileiro não tem noção De que 2% ao mês É um absurdo Sendo que lá nos Estados Unidos É 2% ao ano Em alguns países É 2% ao ano E a gente tá pagando 2% ao mês Então É isso que falta No No brasileiro Nato Entender Que Não se paga Um juros absurdo Que é o maior juros do planeta Tá aqui no nosso país Porque a gente tem condição de pagar A gente tá disposto a pagar Não é nem condição A gente tá disposto A gente tá afim de pagar Enquanto o brasileiro Que é O fator disruptivo Da nossa economia Enquanto o brasileiro Quiser pagar Vai ter Gente vendendo É o índice Q O P P Quanto O otário Pode pagar Esse índice Ele só existe Aqui no Brasil Igual a Japuticaba Porque o brasileiro Ele não tem noção De que Ele tá pagando Juros alto Ele simplesmente Ele quer ver Quanto é que eu tenho que pagar No mês Quanto é que é no boleto Pode ver Qualquer vendedor desse Conversa com o vendedor Qual a pergunta Que o brasileiro faz Quanto é que fica aí no boleto Quanto é que fica a prestação Se der no bolso dele Se ele entender que dá Ele paga Ele não pergunta Tá Qual a taxa de juros Qual o custo efetivo total O CET Que é o custo efetivo total Que tá lá no contrato Que ele vai pagar de juros Não é aqueles juros Que apresentam lá Na propaganda Juros de 0,59 Quando você chega No CET Que é o custo efetivo total Não é 0,59 mais É mais Esses 2% Que tá sendo apresentado Pelo picolé de chuchu Ou pela Honda Asa de frango Não são 2% no CET Que é o custo efetivo total É mais Então ele não paga 2% Ele paga mais 2 2,5 3 Então o brasileiro Ele não entende Ele não quer entender Ele não quer enxergar Então Antes da bolha estourar Vai ser despejado crédito Vai liberar crédito E aí Pode ser um problema Até pior Porque pode-se gerar Uma incapacidade Do brasileiro Pagar este crédito E aí sim Nós teremos um problema Muito grave Então Eu espero Que A gente nem chegue Ao ponto De ter esse crédito Liberado E o poder de consumo Lembrando O poder de consumo Do brasileiro Em 2021 Caiu 30% Mas Houve um acréscimo De 10% Na venda de motos Por que Aí vai ter um dizendo Ah porque tem aí Os delivery Delivery Aumentou aí a quantidade De motos No Brasil Porque É pandemia O pessoal Tá entregando E tal Mas aí me fala Nas motos Premium BMW Gente Eu sou patrocinado BMW Não tem moto Pra entrega Pronta entrega Tem pra 15 dias Tá tudo BMW R 1250 GS Tá tudo vendido Vendeu 40 anos É fila A linha Comemorativa De 40 anos Da BMW R 1250 Foi um sucesso Está sendo um sucesso Não tem Pra pronta entrega Fila Triumph 900 GT Ou baralho Que seja Fila E aí O que vocês me falam Hum Tá vendendo É porque o brasileiro Não tem dinheiro Aí vocês vão me dizer Ah mas aí são Os funcionários públicos Os concursados Não sei o que Não importa galera Não importa Enquanto tiver O índice Que é OPP Quanto O otário Pode pagar Vai aumentar E aí Antes de chegar Ao estouro Efetivo da bolha O mercado Ele vai liberar Mais crédito E aí O brasileiro E aí só voltando Aumento de 10% Na venda de motos Em 2021 E esse índice aí De aumento Que foi o que me ferrou Nas minhas Previsões de 2020 Porque eu achava Que não ia acontecer isso Como assim O brasileiro perdeu dinheiro Perdeu 30% Do poder de consumo Entendam Na minha análise Racional O brasileiro Tá lascado 30% De perda de consumo De poder de consumo Galera Perdeu emprego 15 milhões De desempregados Que na realidade São mais de 20 Porque oficialmente 15 Mas tem mais de 20 País das maquininhas Todo mundo vendendo Bujinganga Na maquininha Ou fazendo aí Empreendendo Nas maquininhas E aí eu penso Bom Não tem dinheiro O povo tá desempregado Tá tudo parado O comércio parado Ano passado Pensando isso Então 2021 Vai ser um ano De arrefecimento Porque Era o que era Pra acontecer Se nós fôssemos Um povo Que tivéssemos O mínimo De consciência Financeira Retrair a economia Vamos guardar Pro inverno Não Enquanto A montadora Disse assim Vamos aumentar O preço Os caras Meu Deus do céu Vou amanhã Na concessionária Comprar a moto Porque vai aumentar O preço Ai meu Deus Tome aqui meu dinheiro Por favor Tome Tome Mas a gente aumentou Não importa Porque mês que vem Vai aumentar Tome meu dinheiro Então A minha previsão É pior possível Mas antes da bolha Estourar Em efetivo Vai ser liberado Crédito E aí a gente pode Chegar numa situação Pior Que é a incapacidade Do brasileiro De pagar esse crédito E aí Eu deixo Com a palavra Os acanudados Especialistas Em Economia O que isso pode Gerar Na nossa economia O negócio Não está bom Não está bom A crashing O negócio Não está bom A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma